E aí pessoal, é mais um vídeo aqui do canal, e no vídeo de hoje nós vamos tratar um assunto muito delicado, que são as procriações. E provavelmente eu chuto que as procriações vão ter um aumento de 60% de chance. Cara, isso vai ficar incrível, incrível mesmo. Então se você não é inscrito no canal, peço que você se inscreva, e cara, nós estamos muito perto das 15k, muito perto mesmo, falta menos de 50 pessoas. Então eu espero que até sexta-feira, mais ou menos, a gente consiga bater essa meta das 15k, e vamos ver se a gente dobra, ou vai de humilde, de pouco em pouco. E é isso daí, vamos continuar. E galera, olha essa imagem. Olha essa imagem. Basicamente vão dar um up na função de procriar. É, até que enfim tá chegando as runas do Dragon City. E olha isso, na runa diz, você tem certeza que quer colocar uma ventana potencializadora de 10% neste dragão? Então, lembre-se, se você colocar essa ventana, é uma ação permanente. Basicamente tá dizendo que essas ventanas, ou essas insígnias, vão ser permanentes, e vão dar 10% a mais de potencialização nos cruzamentos. O que quer dizer que não vai ser mais um sonho fazer esses dragões aqui, que ninguém usa. Nossa, nunca consegui fazer um dragão daqui dessa montanha de procriação. Ou se não, você gasta muita gema pra fazer um dragão, ou sei lá, muita sorte, cara. Sorte de ganhador da loteria. Então basicamente, vai ser algo permanente, e a cada ventana você vai ganhar 10% a mais de chance nas procriações. Então basicamente, ali atrás, vamos pra outra imagem. Na outra imagem, tem 6 espacinhos onde você pode colocar runas. É, 6 runas você pode ao todo, e cada uma das runas dá 10% a mais de chance de você fazer uma procriação mais rara. Então, são 60% a mais de chance. Galera, 60% a mais de chance. Tipo, eu tô fazendo aqui o legado. Eu tô tentando fazer o legado já há muito tempo. Tipo, muito tempo de verdade. Então, eu não consigo de forma alguma, alguma, alguma. Parece que o dragão não quer vir, não quer vir. Tá incrivelmente difícil isso. Então basicamente, se eu botasse 6 runas em cada um dos dois dragões que eu tô usando como pais deles, vai ficar muito, muito, muito mais fácil de verdade procriar esses dragões. Então, isso daí pode ser algo que vai mudar o Dragon City de cabeças pro ar. De cabeças pro ar. Mas lembrando, talvez venha emissões, talvez venha vendido. Eu realmente não sei como essas runas estão vindo. No Monster Legends, eles têm runas sendo dadas no passe de batalha. Isso é bem triste pra falar a verdade, porque o passe de batalha lá tá perto dos 200 e poucos reais. Cara, é muito caro. É muito, muito caro pra um jogador de Dragon City. Ainda mais num passe mensal. É caro demais. É caro demais. Provavelmente lá nos estates e afora deve ser 50 dólares o passe. Mas, como a Google não é regionalista com os preços, que é 50 dólares lá, vai passar pra cá por 240, 250 reais. Então, esse é o preço que a gente paga. Que, nossa, é incrivelmente desonesto. E a gente não vai ter como manter caso venha no passe. Enquanto o passe tá baratinho, 30 e poucos reais, até 40, dá pra tancar. Se vier no passe a esse preço, dá pra tancar. Mas, caso eles ponham no passe, eu chuto, eu realmente chuto, que eles vão aumentar esse preço. E se eles aumentarem esse preço, meu amigo, isso vai ser difícil. Vai ser difícil de aturar. Mas, vamos ser otimistas no momento, que eles não aumentem esse preço. E que, realmente, esse item venha o mais rápido possível. Eu tenho tanta procriação que eu gostaria de já estar fazendo. Eu não consigo de forma alguma. Eu tô tentando farmar legado de toda forma aqui. E não para de vir o dragão Taj Mahal. É legal pra mim ser dragão Taj Mahal. Estou farmando ouro, então ele é bem útil no meu caso. Mas não é pra todo mundo isso. Então, nós temos que pensar nos outros também. É, galera, basicamente, vamos ter que esperar e torcer pra isso ser bom. Que só esperar não é o bastante. Ele tem que vir e tem que ser bom. Pelo menos isso, pelo menos. Então, galera, não temos batalhas aqui. Eu poderia até acelerar. Mas, são 40 minutos e eu espero isso daqui. E vamos fazer algumas batalhas aqui no Coliseu. Ou na Arena. Acho que é Arena o nome, né? Vamos fazer algumas batalhas aqui na Arena. E vejo vocês no próximo vídeo. Bem provável que saia um vídeo abrindo baús. E eu tô dando spoiler. É, um vídeo abrindo baús. O baú de 55 e o de 30. Vejo vocês mais tarde ou amanhã. E eu... Fui. 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.